E aí Vindo aí ó, golzinho da Speck, gol ou voyage da Speck? Não dá pra ver de frente, e o Subaru do Costela, esse daí é Zica, vamos ver, dois carros canhão. Seis e oito e oito e um. Seis e nove total, carro do Costela, animal. Seis e novecentos e dezessete. Seis e novecentos e dezessete, seis e novecentos e dezessete Costelinha. Não foi recorde, mas foi na casa dos seis, hein mano, temporal, temporal. Agora ó, golzinho do Lelo e o Costelinha com o Subaru ali, hein. O que será que vai dar, vamos ver? A categoria sete seta. O que será que vai dar, vamos ver? O que será que vai dar, vamos ver? Seis e oito cento e cinquenta e oito, novo recorde, olha, tá vendo ó, recorde na categoria sete zero, hein. O final da categoria sete zero, hein. Gol do Magrão, da MCR e o Sobado do Costelinha. Afinal assim, meu, dessa não dá pra saber quem não tem favoritos. Os dois são Zica, os dois são constantes. Então, vamos ver o que vai dar. O preparador, bolinha. O que vai dar, vamos ver o que vai dar. O que vai dar? E o Gostaria é o campeão da setezão! Ali estão falando, quem será que ganhou? O Pinheirinho acusou que ganhou o Costelinha, mas há controvérsias ali, estão ali, vamos ver quem ganhou. Costelinha, Costelinha! Costelinha! Enroscado de ponta a ponta! É RPG! É... O que está aí? É... O que está aí? É... 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 É...